Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT e trago para vocês aqui hoje resolução de questões para o ETE vocês estão pedindo aí para estar postando um vídeo, vou começar a postar vídeo agora daqui para frente, vários vídeos aí, e de bônus de português, dependendo dos likes aí de vocês, tá bom? hoje nós iremos trabalhar com os assuntos de geometria e números inteiros, que é positivos e negativos iremos trabalhar também com função, tá? no caso, é uma funçãozinha que envolve a equação de segundo grau e conseguir responder as questões aí, dá tudo certo lá no ETE ETE 2020 barra 2021, tá? então vamos lá, professor Marcos Torres, vamos começar a nossa aula então começa o seguinte primeira coisa deixa eu pegar aqui minha canetinha vamos lá cadê? vou pegar aqui minha cozinha aqui, preto aqui então diz o seguinte, ó essas questões que eu estou postando aqui são as questões que caíram na prova do ETE, tá? dos anos anteriores, que geralmente eles vêm repetindo ano a ano, tá? então eu estou colocando vocês aqui o que foi que deu lá então o professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro então esse lado aqui, ó o C aqui ele é 64 graus o A aqui é 55 e o B é 61 pela sua lógica, você tem que observar o seguinte, ó eu vou fazer assim, ó quem é o menor dos três? o menor dos três não é o A? então vai ser assim, o A certo? ele é o menor, tá? depois eu vou pegar quem? o B e depois eu vou pegar o C pela lógica o B é maior do que o A e o C é maior do que os dois pronto, você olha pra cá você não tem essa alternativa, tá? porque aqui está dizendo que o A é maior do que B aqui está dizendo que o A é menor do que B cuidado com essa situação o que eu vou fazer? eu vou inverter vou colocar o C o B e o A o C ele é maior do que B e o B é maior do que quem? de que A se você olhar pra questão você tem a letra A C é maior do que B e B é maior do que A resposta letra A certo? bem facilzinho faz de um jeito não tem inverte e vê se tem cuidado aqui nessa questão você viu que parecido aqui aparece ele botou aqui de propósito ele botou que o A é maior do que o B mas no A não é maior do que B o A é menor então se você está gostando aí deixa o like aí, tá? compartilha com os amigos de vocês também tá? se inscreve no canal pra ter recebido notificações de novos vídeos que será lançado para o ETE aí pra vocês tá? vamos lá deixar vocês bem afiados mesmo observe a reta numérica a seguir o número menos 13 como tá aqui ó pegar o tacô menos 13 certo? sob 5 ele está em que número aí? o que eu tenho que fazer aqui? nada só dividir 13 dividido por 5 em 13 tem quantas vezes 5? tem 2 2 vezes 5 vai dar 10 para 13 só pra um 3 não tem nada pra descer bota o 0 e coloca uma vírgula 30 tem quantas vezes 5? tem 6 se eu ver 5 30 para 30 dá 0 2,6 então eu pergunto e é negativo tá? porque a questão é negativa né? então o que eu posso dizer aqui é menos 2,6 esse valor ele é menor do que quem? ele vai estar entre menos 2 e 3 tá? porque ele é menor do que 3 e é maior do que 2 ele não pode estar nisso aqui ó isso aqui já não é porque é positivo isso aqui também não é porque é positivo porque a restaura é negativa aqui também não é porque o 3 e 4 aqui é 3,5 3,7 não é então vai ser a resposta letra A certo? então 2,6 ele está entre 2 e 3 tranquilo? é só dividir aí e encontrar a questão se você está gostando aproveita aí mete o dedinho no like aí para estar ajudando o canal aí do professor beleza? conto com vocês viu? outra questãozinha aqui essa questãozinha é o seguinte uma confeitaria de lucro um confeitaria confeitaria o lucro diário L em reais na venda de x kg de torta é calculada pelo tal papapá então vamos botar a questão aqui você está dizendo que o L x é igual a x ao quadrado mais 4x menos 32 certo? aqui eu tenho a equação de segundo grau ele pergunta L é o lucro diário no dia em que a confeitaria não teve nem lucro nem prejuízo a quantidade de tortas vendidas em kg foi de quanto? então ele quer saber x ao kg então ele quer saber o valor de quem? de x certo? quer saber x aqui então se eu quero x eu vou pegar assim x ao quadrado mais 4x menos 3 32 é isso? é igual a 0 bisuzinho aqui bisuzinho do professor Marcos Tois como vocês já estão acostumados já trabalhar comigo com isso aqui é o bisuzinho ou o MT? vamos lá pega dois números que multiplicaram dá 8 8 e 4 8 x 4 é 32 certo? beleza você vem pra cá se aqui for positivo aqui é negativo o outro vai ser positivo certo? vou explicar de novo aqui de novo pronto pega dois números que multiplicaram dá 32 8 e 4 8 x 4 é 32 tá? beleza você vai olhar pra aqui pro B se o B for negativo aqui é positivo se o B for positivo aqui aqui vai ser negativo e o outro automaticamente vai ser positivo porque a questão aqui ela é negativa tá? então um deles tem que ser negativo como na questão não tem ninguém negativo a resposta é 4 que é exatamente a letra A também certo? então ó 8 x 4 é 32 tá? 8 tirando 4 vai dar 4 acabou a questão certo? então nesse caso aí você vai pegar isso dois números que multiplicaram dá 32 8 e 4 se ele for mais coloca menos e o outro vai ser mais se aqui fosse menos aqui seria mais e aqui seria menos beleza? é como se fosse aqui ó esse será agora o x1 e esse agora será o x2 ele vai inverter que o x1 ele tem que ser maior beleza? então vamos lá para a questão então pessoal cuidado aqui quando você for ler a questão tá? vocês viram aqui que ele colocou que x era o valor do valor tá? o L seria o valor total seria isso aqui tudinho certo? o Lx é tudo o x é só o que está dentro dele isso aqui é como se fosse y tudo isso aqui é como se fosse y tá bom? se você gostou aí deixa o like e compartilha com os amigos de vocês tá bom? se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados se você não se inscrever você não vai receber a notificação e você vai ficar para trás dos seus amigos que estão inscritos no canal tá bom? deixa o like e compartilha aí tá? e até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom? vamos lá